LK da Escócia Ei, João Melo Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Eu vejo toda sua voz e eu vou estragar Eu te acho muito lindo, então tu faz isso comigo Você tem mentira dos teus melhores, amém, brabo É ele mesmo, é me desce assim, amém Ele é muito muito ritmado E nem pergunta se você vai me ajudar É bem querido pra você pensar Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Eu vejo toda sua voz e eu vou estragar LK da Escócia Ei, João Melo Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Eu vejo toda sua voz e eu vou estragar Eu te acho muito lindo, então tu faz isso comigo Você tem mentira dos teus melhores, amém, você despeja essa porra da minha miss Você me envia e depois você atinge E nem pergunta se você vai me ajudar Eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã Acha que eu não te conheço, mas garota eu sou seu fã